Olá, futuro servidor público! Tudo bem contigo? Eu sou Alessandro Marques, criador do Coach de Concursos, e hoje, nesse vídeo, eu vou analisar para você como foi o último concurso para técnico-administrativo do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, e nessa análise eu vou dar importantes dicas para que você faça uma preparação de forma correta para esse concurso. Então, vamos começar! O primeiro ponto é o seguinte, vamos ver, o último concurso foi realizado aqui em 2012, foi pela Banca FCC, uma banca tradicional em fazer esses concursos da área trabalhista, dos TRTs, ela faz a maioria dos TRTs. Ele foi homologado dia 30 de 11 de 2012, teve validade por dois anos, prorrogado por mais dois, ele vence em 30 de 11 de 2016. Então, essa é a data que é provável que saia, pelo menos, a autorização para um novo concurso. A gente sabe que os tribunais, eles têm meio que um concurso realizado logo após o vencimento do vigente. Então, não deve demorar muito para sair o concurso do TST. Então, você, sempre, a gente deve começar a preparação com o máximo de antecedência possível. Se você já está estudando, para o TST, é continuar. Se ainda não começou, passou da hora, já vamos começar logo. Como eu vou mostrar aqui para vocês, o concurso do TST, ele é o concurso que segue os padrões dos concursos de TRT, dos Tribunais Regionais do Trabalho. Então, você vai ver que as matérias são muito parecidas, são praticamente as mesmas, o conteúdo segue a mesma linha. Então, dentro de concurso hoje, uma questão que eu sempre gosto de falar é a questão da especialização. Então, quem estuda ali para os TRTs, já vem nessa linha estudando muito, toda a parte das matérias voltadas para o trabalho, que eu vou mostrar para vocês. Então, esse é o concurso ideal para você que está estudando para essa linha de concursos. Ou, para aquele que está estudando por uma linha de concursos que caem mais as matérias administrativas, e já está em um nível bem avançado. Vamos analisar outros pontos aqui, as vagas. O último concurso de técnico foram 31 vagas, mais o cadastro reserva. E uma coisa interessante aqui é analisar que no último concurso para, esse concurso de técnico judiciário, até o momento já foram chamados ali 337 de ampla concorrência e 22 PNES. Então, olha que interessante, apesar de ter 31 vagas, já foram chamados mais de 300, ou seja, foram convocadas 10 vezes o número de vagas inicial. O cargo de técnico administrativo, geralmente, ele acaba chamando mais porque é um cargo que tem uma rotatividade maior. Realmente, o técnico administrativo é o trampolim para concursos maiores. Então, é um cargo que acaba tendo uma alta rotatividade, eles acabam chamando mais além do número de vagas. Isso é animador. Porém, lembre-se que uma preparação correta ela é feita para você. Você tem que sempre pensar em ficar dentro do número de vagas. A tua preparação deve ser sempre realizada pensando em passar no concurso dentro do número de vagas. Combinado? Bom, o que mais? As provas. Então, tivemos provas de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. 30 questões de conhecimentos gerais, 30 questões de conhecimento específico. Porém, o peso muda. Conhecimentos gerais têm peso 1 e conhecimentos específicos têm peso 3. E uma prova com 3 horas de duração. Nesse concurso, não teve prova discursiva, mas teve prova prática de digitação. Uma questão importante para quem não tem nenhuma habilidade de digitação, digita aí, catando as teclas, é importante já começar a treinar isso aí. Bom, lembrando que essa é eliminatória. Quem não fizer ali o mínimo, já era, está eliminado do concurso. Padrão FCC é uma prova objetiva de múltipla escolha, 5 alternativas, A, B, C, D, E, que versarão sobre os assuntos constantes no conteúdo programático do Anexo 2, que eu vou mostrar para vocês logo à frente. Então, lembrando aqui que a prova específica, ela tem, de conhecimentos específicos, ela tem peso 3. E como é que foi essa prova? Vejam as questões que foram cobradas nessa prova. Então, nós tivemos aí, prova de português, raciocínio lógico, regimento interno, constitucional, administrativo, trabalho, social, trabalho, administração, orçamento público e gestão de pessoas. Português, 15 questões, regimento interno, raciocínio lógico, perdão, 10 questões, e o regimento interno com 5 questões. Aqui é a prova de conhecimentos básicos, que tem peso 1. Então, nessa prova, essa prova vale 30 pontos. E a prova de conhecimentos específicos, que engloba o constitucional, administrativo, as matérias do direito, todas elas, trabalho, cês, trabalho, administração, mais as matérias da administração, que é orçamento, administração, orçamento e gestão de pessoas. Bom, constitucional e administrativo, então, deixa eu marcar aqui, essa aqui é a parte de conhecimentos específicos, com 30 questões, peso 3, então, aqui nós temos 90 pontinhos, uma prova que vale ao todo 120. Lembrando que a nota final, ela da FCC, ela é realizada com base em um cálculo, então, a nota final acaba não sendo 120. Aquele cálculo complicadinho ali deve ser C. Mas, para a gente, não importa. O que importa para a gente? Aqui o número de questões. Então, o português, sempre com um peso muito importante, uma quantidade de questões altas, conhecimentos básicos, então, ela é a principal, matéria que deve ser, você deve começar a estudar ela logo, então, que é uma das primeiras matérias, você tem que começar a estudar. Constitucional e administrativo, aqui, quatro questões cada uma, obviamente, vão cair mais questões aqui de direito do trabalho, quatro de processo ao trabalho, administração, orçamento público e gestão de pessoas, quatro questões cada uma. Então, a gente vê aqui que a prova de conhecimentos específicos, ela é bem balanceada, o que dificulta é a quantidade de matérias, nós temos aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete matérias na prova de conhecimentos específicos. Então, a não ser trabalho que tem seis questões, o restante todas com quatro, então, todas as matérias são importantes. Só que, você sempre vai, as matérias, vou colocar aqui para você, que eu sempre gosto de colocar, você vai ter três matérias de prioridade número um, tá ok? São direito do trabalho, processo ao trabalho e o português. Essas matérias têm que ser começadas a estudar logo, quanto antes. E aí, as matérias de prioridade número dois, você vai encaixar aí os dois direitos, direito constitucional e o direito administrativo, tá bom? Depois, nós vamos pular aqui para as matérias de administração, orçamento e gestão de pessoas, como o peso três. E, por último, você pode deixar aí o raciocínio lógico e o regimento interno. É óbvio que isso aqui você pode mudar, por exemplo, se você tiver muita dificuldade em raciocínio lógico, que isso aqui é óbvio, é uma ordem para quem está começando. Se você já está estudando todas essas matérias, você utiliza essa ordem aqui de prioridade como um peso que você vai dar para a quantidade de horas que você vai distribuir no teu planejamento. Então, para... Vamos colocar duas situações. Quem já estudou essas matérias aqui, todas elas. Então, no teu planejamento semanal, ele já deve conter horas de estudo de todas essas matérias. A não ser o regimento interno, que você não vai colocar para estudar o regimento interno agora. Pode deixar para estudar o regimento interno quando você realmente tiver uma notícia de que o concurso vai sair. Ok? Regimento interno é tranquilo. Mas todas as outras, você já vai encaixar no teu plano de estudos. E mais horas para direito de trabalho, você só trabalha em português. Depois, o segundo em prioridade de horas, deve ser o constitucional administrativo. E o terceiro em prioridade de horas, administração, orçamento e o público, gestão de pessoas. E o quarto em prioridade de horas, o raciocínio lógico. Então, para quem já está estudando, já estudou todas as matérias, essa é a proporção a qual você deve distribuir as suas horas de estudo na semana. Que, lembre-se, você já tem que estudar todas as matérias, toda semana. E para quem está começando agora, vai seguir essa ordem aqui. Vai começar com o trabalho, se é só o trabalho em português, depois, estudo constitucional administrativo, pula para a administração, orçamento e o público, gestão de pessoas. E, por último, o raciocínio lógico. Tá bom? Então, segue essa sequência. Lembrando de que você sempre soma as matérias no teu planejamento de estudos. Você nunca estuda uma em detrimento da outra. Então, por exemplo, depois que você terminar de estudar o direito do trabalho, o processo de trabalho, ou o português, você vai somar o teu planejamento com o constitucional administrativo. E aí, é claro que você vai reduzir as horas de português, direito do trabalho, processo de trabalho, é assim que se faz um bom planejamento de estudos. As matérias, elas vão se somando. As matérias que você já finalizou o estudo, você reduz horas, encaixa as novas matérias e assim por diante, até chegar o momento que você vai estar estudando todas as matérias do concurso durante a tua semana. Beleza? Outra questão importante aqui é o seguinte. Eu vou dar uma analisada aqui para vocês na prova de conhecimentos específicos. Até para você saber como que eu estabeleço essa ordem de prioridades das matérias. Analisa aqui a parte de conhecimento específico. Direito constitucional, vamos colocar aqui em primeira análise. cai aquele básico, princípios, direitos e garantias, da administração pública, organização dos poderes, poder judiciário e funções essenciais à justiça. Então, um padrão bem TRTI, FCC mesmo, como eu disse, esse conteúdo é um conteúdo que é bem padronizado de quem já estuda para o TRT, para os TRTs, já está acostumado. Então, tem poucos tópicos, vamos dizer assim, alguns tópicos estão fora. Por exemplo, da organização dos poderes só cai o poder judiciário, está fora o poder executivo e o poder legislativo. Então, para quem estuda também para os concursos ali que vão além das os tribunais do trabalho, como eu sempre digo, pode estudar de forma ampla, estuda também, e não deixa de fora os outros poderes. Tudo uma questão de foco, isso é bem importante. Mas você pode perceber que o direito constitucional são os tópicos padrões, alguns tópicos estão de fora e ele trabalha mais os conceitos gerais. Noções de direito administrativo. Perceba que no direito administrativo o conteúdo já é mais amplo, vai até aqui, direito administrativo. Então, o conteúdo de direito administrativo acaba sendo maior, porque ele cobra todas as leis específicas, 8666, 8102, 9784, 8149, 10520. Então, todas as leis são cobradas. A parte básica do direito administrativo é a parte conceitual bem padrão também. Então, o conteúdo, claro que você vai gastar mais tempo para estudar administrativo, vai levar mais tempo do que estudar o direito constitucional, mas segue aquela ordem de prioridade. E aí vem o direito do trabalho, com todo aquele conteúdo gigante de direito do trabalho. Direito processual do trabalho um pouco mais sucinto, porém, com toda a complexidade que o direito processual do trabalho tem. Então, já começa a estudar logo direito do trabalho, processual do trabalho, que são matérias mais complexas. Trabalho, até brinco, que é uma matéria que não acaba nunca, que tem muita atualização, praticamente, né, direto tem atualização aí. Da lei, já tem que ficar de olho com isso, de muito olho na jurisprudência e do direito do trabalho, direito processual do trabalho. A matéria de administração, muito sucinta, gestão estratégica, gestão por processos e gestão por projetos. Três temas. Se bem que, gestão estratégica é um tema muito amplo. que engloba toda a parte do planejamento estratégico, toda a parte de algumas ferramentas, BSC e por aí vai. Então, não é uma matéria tão curta, mas são três tópicos que acabam sendo cobrados. Geralmente, se você pegar quatro tópicos, como o último foi, dois gestão estratégica, um de processos e um de projetos. Tudo pode mudar para a próxima, só te dando uma noção de como caiu na anterior, nessa de 2012. Orçamento público. Então, perceba que a banca não coloca noções de administração financeira e orçamentária. Ela utiliza o termo orçamento público. Então, eles ficam bem focados nos temas do orçamento mesmo. O princípio orçamentário, orçamento na Constituição, a lei 4.320, 4.320, o que mais? Que não cai tudo, dois pontos, fique esperto ao ler o edital, porque sempre quando tem dois pontos, é porque ele não vai cobrar a lei 4.320 inteira. O que ele vai cobrar? Exercício financeiro, despesa pública, identidade de despesa pública, empenho, liquidação e pagamento, créditos adicionais, restos a pagar. Então, é para você estudar somente esses conceitos aqui, esses temas dentro da 4.320, ok? Então, perceba que, geralmente, quando a banca coloca seu orçamento público, o conteúdo vem mais reduzido do que quando ela coloca mesmo a administração financeira e orçamentária, que ela já trabalha de uma forma mais ampla com a matéria de afro. Noções de gestão de pessoas, um básico, uma espinha dorsal da gestão de pessoas, os temas mais importantes. Então, aqui, você percebe um pouco do conteúdo que você vai ter que estudar para essa prova do TST dentro dessas matérias de conhecimentos específicos. O português e o raciocínio lógico é bem padrão do que é cobrado na maioria dos concursos, não tem mistério, mas quis dedicar um tempinho a mais aqui para você conhecer um pouco mais dessa parte de conhecimentos específicos para o TST. E, como sempre estou dizendo, segue a linha aí dos, das concursos do TRT. então, dá para você fazer muita prova, não vai faltar prova de TRT para você fazer, para treinar as questões, para ficar experto nessa banca. Lembrando que também tem uma prova de digitação, lembra que eu coloquei lá, ela é eliminatória, não dê bobeira nessa provinha de digitação. Vão ser convocados aí os 700 primeiros colocados para a prova de digitação. Então, se você não é bom em digitação, fique esperto, né? Então, em princípio, a nota é 100, olha, 100 pontinhos. Então, isso, ir bem nessa prova é fundamental. Isso pode tirar você da última posição e colocar você na primeira. Fundamental que você vá bem aqui. E é óbvio que se você tem uma péssima digitação, já começa a treinar logo, tem programas, é só colocar aí no Google, programa para digitação que eles ensinam você a adquirir velocidade na digitação. Ok? Então, já começa a treinar, não perca tempo nisso aí. A gente não sabe se vai ter prova de digitação, mas quem é prevenido sempre sai na frente. Então, isso para você que já tem uma digitação boa, já se garante, beleza, fica tranquilo. E aí, como a gente sempre faz se em algum lugar aqui em cima, embaixo, ao lado desse vídeo, tem um botãozinho aí para você clicar e você baixar esse esquema que nós montamos aqui da análise desse edital. Tem o edital que você vai poder baixar também, a prova do último concurso para você fazer, vale sempre a pena, principalmente para você que já está estudando, pega essa última prova, faça essa última prova, veja como está o teu nível em cada uma das matérias, nesse material você vai poder baixar tanto a prova quanto o gabarito. Então, é só procurar que a gente vai disponibilizar um botão ou um link para você baixar todo esse material diretamente e não perder tempo. E agora, é só começar a se preparar para esse concurso. Lembrando sempre que a preparação com antecedência é um requisito fundamental para você conquistar a aprovação. e caso você queira conhecer o nosso trabalho e caso queira ser acompanhado por um dos nossos coaches, entre em contato e acesse o nosso site www.coachconcurso.com.br e nós vamos estar aqui à tua disposição para ajudá-lo nessa preparação. Então, espero que você tenha gostado até o próximo vídeo Coach de Concursos treinando você para a aprovação.